Bom dia! Hoje é dia 16 de março e é o início dessa experiência chamada Mostrar pra vocês real como é o meu dia e o quanto eu leio por dia O que eu vou tentar fazer durante este VEDA, sendo este o dia número 1 Eu vou documentar 15 dias do meu mês, os últimos 15 dias do mês de março E mostrar pra vocês ao longo do meu dia como tá sendo o meu dia E o quanto eu consegui ler em cada dia e os dias que eu não consegui ler também Porque eu acho que às vezes a gente tem uma visão errada de que a pessoa que lê muito Ela lê sempre, lê o tempo inteiro e tá sempre disposta a ler E eu tenho tido semanas onde eu tenho tido zero disposição pra leitura Então eu acho que vai ser legal Eu estou lendo no momento, eu tô relendo na verdade da Starlessy Porque eu terminei, fiquei com muitas e muitas dúvidas e eu voltei e estou relendo E fazendo várias anotações, capítulo a capítulo Então essa leitura está acontecendo Eu gostaria de terminar hoje E eu vou começar nós dos Amietim Que eu tinha pretendido começar semana passada e não comecei Então essas vão ser as duas leituras que eu vou tentar fazer hoje Em algum momento do meu dia E aí eu vou tentar mostrar pra vocês Eu imagino que alguns desses vlogs vão ser um pouco repetitivos Fora o fato de que do meu sentar e falar pra vocês o que que eu vou... O que eu li E a ideia é que ele seja bem curto, tá gente? Tipo, abaixo de 10 minutos Porque é pra ser muito rápido e parará E é pra ser realmente só um registro É de como tá sendo a semana Hoje é segunda-feira então Eu já estou quase atrasada, então eu vou lá Mas as coisas que, tipo, acontece no meu dia Tipo, ir ao trabalho Trabalhar, voltar do trabalho vai ser igual todos os dias Com a única diferença dos finais de semana, né? Não tem muito o que eu fazer com relação a isso Mas eu espero que vocês gostem deste... disso Seja lá o que isso seja Não sei se vocês estão ouvindo Eu tô falando de uma capoeira Quem se lembra das capoeiras dos outros anos? Fazia tempo que eu não gravava no dia de capoeira Enfim, eu cheguei em casa faz bastante tempo Eu cheguei em casa mais cedo hoje Porque eu tinha que resolver o negócio da caixa do meu banheiro Eu não lembro se eu falei com vocês Amanhã sobre o negócio do meu banheiro É assim o negócio Enfim, a minha caixa da descarga estragou Tava vazando Eu tinha que chamar alguém pra vir Aí eu sei mais cedo do trabalho Pra encontrar o cara aqui pra ele arrumar São 8 horas agora da noite E ele acabou de sair daqui O que que a Miris leu nesse dia Que passou trabalhando? Apenas somente umas 5 páginas de nós É a vida real que vocês queriam É a vida real que vocês estão tendo Agora eu vou pegar uma coisa pra comer Vou tomar um banho E vou focar em Saroleci Ainda tenho umas 6 horas pelo audiobook Então eu acho que eu não vou conseguir terminar hoje E eu queria dar uma lidinha em nós Porque eu ainda não tô me sentindo muito bem situada Sabe? Acho que é isso Mas é isso Passaram 12 horas desde que a gente falou E eu li 5 páginas Você queria muito... Uma leitora voraz, Brasil? Não está tendo hoje Esse também provavelmente vai ser um registro Não... Não... Não proposital de coronavírus, tá? É... Atualmente temos... Vamos ver, né? Mas você não vai sofrer uma progressão intensa Nos próximos 15 dias Hoje temos 234 casos confirmados do Brasil É... Ainda sem mortes O que mais que aconteceu? Eu tive uma conversa hoje no trabalho sobre... Home office A gente vai fazer um teste piloto A gente vai levar os computadores pra configurar de manhã O acesso remoto E... De tarde a gente vai trabalhar em casa Pra decidir na quarta-feira Se a gente já vai sair home office Ou se a gente vai ficar... Trabalhar mais um pouco Antes de sair home office Fiquei sabendo que o Léo do Leitora Mais É... A partir de amanhã trabalha home office Ele tá em São Paulo Tava bem preocupada com ele Então... Que bom E é isso, gente Então amanhã talvez Eu consiga ler um pouco mais Porque eu não vou perder O trajeto de volta pra casa Eu já vou estar em casa quando o meu expediente acabar Olha que alegria Já são nove e meia, na verdade Agora que eu vou começar a ler The Starless Eu fiquei olhando o Jornal Nacional Tito com esse troço que saí Porque vai ter passado um monte de tempo já Provavelmente os números vão ter crescido exponencialmente Porque aqui é Brasil, né? Então eu vou atualizar vocês do número que o William Bonner falou há pouco Ele falou em 293 pessoas confirmadas Então agora eu vou andar um pouquinho com The Starless Eu estou na página 302 A minha releitura, né? Porque... Não sei se vocês sabem Mas eu tô lendo esse livro pela segunda vez São onze e meia Eu consegui ler 50 páginas de The Starless Eu passei da página 350 Eu estou com muito sono Nesse período em que eu disse pra vocês que eu ia estar lendo Eu assisti três vídeos no YouTube Que talvez não deixe uma boa ideia Eu lavei minha louça Ouvi um pouco de música E aí eu li Sou meio dispersa, né? Mas é isso Agora eu vou dormir um pouco Porque estou cansada Hoje foi meio estranho Bom dia, Brasil Hoje é dia 17 de março Terça-feira E eu acabei de me acordar Por isso que a minha cara está desse jeito Eu vou me arrumar Enquanto eu me arrumo Vocês ficam assusturando a minha cama desarrumada Eu vou conversar com vocês Porque pra ver eu estou meio atrasada, sabe? Então eu não tenho muito tempo pra fazer esse update Hoje vai ser um dia estranho Sabe por quê? Porque eu vou pro trabalho E aí eu vou ficar no trabalho só de manhã Depois eu venho pra casa Porque a gente vai testar a opção de home office, tá? Então eu não vou ficar o tempo inteiro no trabalho E eu tinha... Mas quando eu estiver em casa eu vou estar trabalhando, né? Parte importante E aí o que que acontece? É... Eu tinha planejado editar o vídeo de... Lá... Lá... Nossa, eu me perdi total Lá clamou Hoje é o meio-dia Vou ter menos tempo pra fazer isso Porque eu vou estar em trânsito O meu objetivo hoje enquanto leitora É ler... Terminar de ler o... O que que fica se batendo nas portas, Alexi? É ler o... É estar lecido, a Erin Morgenstern Terminar de ler Então o meu objetivo... Uma leitora que leu ontem 55 páginas Hoje ela quer ler 150 Essa é a leitora que vocês têm aqui Esses gatos, né? Vocês estão vendo? Ali estão aqui, volte Minha cama tá desarrumada Não arrumei aí Faz parte do rolê Quem que se maquia sempre na frente? A... 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 Maíra começou agora um quadro, né? Onde ela se maquia Enquanto ela... Ela fala sobre os livros favoritos do mesmo Alguma coisa assim? Ah, outro vídeo que eu queria assistir Ainda não assisti Foi o vídeo da Pan sobre Coronavírus Ah, vocês desculpem se o objetivo de vocês era ficar sabendo sobre coronavírus Todas as notícias do passado Vai ser bom pra documentar o apocalipse Enfim Ela fez um vídeo sobre coronavírus e o mercado editorial No que isso vai impactar o mercado editorial e tal E eu achei bem interessante porque... Quer dizer, eu achei bem interessante o tema Vocês ainda não assistem o vídeo porque eu assino a newsletter do Publish News Que é um... Se você não sabe, é um portal que fala sobre o mercado editorial De forma adulta, né? É sobre o mercado editorial e não sobre lançamentos, sabe? Vocês entenderam? E aí eu acompanhei nas últimas semanas o cancelamento de todo E aí eu acompanhei nas últimas semanas o cancelamento de todos os eventos literários possíveis Que iam acontecer agora, as feiras internacionais E alguns lugares onde as editoras compram os títulos pra ser publicados aqui no Brasil Vocês estão indo estranhando que eu tô sem óculos? Essas batidas e os gatos estão batendo nas portas, viu? Eles adoram como gostam Então, literalmente falando Ai, o que eu preciso fazer hoje é editar meu vídeo e ler 150 páginas Se eu conseguir ler alguma coisa de nós, eu vou, mas eu tô focada em estar nesse hoje Aliás, eu vou terminar de me maquiar ouvindo o audiobook Otimização de tempo, galera Hoje já é dia 18 de março Se eu vou ser completamente justa com este vlog Porque são 1h25 da manhã E eu estou acordada porque eu acabei de terminar de estar nesse Eu tô meio mal Eu li as 150 páginas que eu precisava ler hoje Mas eu fui até 1h30 da manhã E eu tô meio mal Eu não tenho condições de explicar pra vocês porque que eu tô mal nesse momento Vocês vão ter que esperar o dia de amanhã ou o próximo mini vlog Eu não sei Mas eu tô meio mal De estar nesse É um dos livros mais confusos e complexos que eu li na minha vida E eu ainda não sei se eu tô emocionada Porque a jornada foi incrível Porque eu não sei se eu conectei todos os pontos Apesar de eu ter conectado muitos e muitos pontos E eu ter achado que o livro teve muito mais explicações Do que eu achava que eu teria pelos comentários das pessoas Eu não sei, gente, explicar Talvez amanhã eu comece falando sobre isso Mas eu preciso muito de dormir Não é isso Esse é só um fragmento do meu dia Mas eu não sei Eu não sei nesse momento Sabe quando você termina um livro e você não sabe? Eu tô passando por esse momento agora Eu não sei o que está acontecendo Sabe aquele... Gif da... Gif não Figurinha da Gretchen Que estaria rolando? Só que aí tem um que acompanha esse Que é o... Ufa, nada rolou No caso, muitas coisas rolam Eu li esse livro duas vezes E eu tenho certeza que se eu lesse uma terceira vez Eu ia descobrir coisas diferentes Não sei o que eu faço com a minha vida No caso, eu sei Eu vou dormir Essa é uma leitura devastada Devastada Eu não sei se a gente falou hoje sobre... Eu não lembro se eu fiz outras entradas hoje Além da de manhã Porque o meu dia hoje foi bem crazy Com o negócio de começar a trabalhar home office Deu altos gaps no meio do dia E eu acabei trabalhando até bem mais tarde Era quase oito horas Quando eu parei de trabalhar mesmo Por isso que eu só consegui ler mesmo agora há pouco Amanhã a princípio eu não preciso ir pro trabalho também Vou ficar em casa Espero que a gente consiga se alinhar de boas amanhã Para não precisar mais de trabalhar Até tudo isso se resolver Ir trabalhar Porque eu estou trabalhando em casa, tá? É pra mim de mim Estou sentindo que vou trabalhar mais em casa Do que se trabalharia se eu estivesse indo Pro meu local de trabalho Mas tudo bem Tem 320 casos confirmados no Brasil Hoje Por hoje 17 de março Hoje também foi o dia da primeira morte Morreu em São Paulo Então o senhor 62 anos Ele tinha hipertensão E diabetes Alguma coisa assim Bem intenso Eu fiquei bem nervosa vendo o noticiário hoje Eu assisti todo o noticiário do meio-dia E todo o noticiário da noite Tanto o regional quanto o jornal nacional Acho que é importante a gente estar informado nesses momentos Não pretendo sair de casa amanhã E se eu puder não sair de casa quinta nem sexta Eu não vou sair Vou ficar eu, meus livros e meus gatos E não tem nenhum problema com isso É isso Bom, gente Ontem eu li 50 páginas Hoje eu li 100 páginas Ontem eu li 50 páginas Hoje eu li 150 páginas Olha aí Dias de luta e dias de glória Amanhã eu vou engajar em nós Desamia Tim Que tá ali, ó Aguardando Pra ser lido E ver se eu consigo andar nessa história Eu acho que a minha dificuldade com nós É que tipo, já começou No meio do rolê Sem explicar muita coisa E eu fiquei meio O que isso tá acontecendo? Mas tá, eu vou tentar me adaptar Esse é o livro que teoricamente Inspirou as grandes distopias, né? Admirável Mundo Novo 1984 Parará, parará Então é uma leitura indispensável Mas é isso Pra vocês terem gostado deste breve Mais um breve relato E... Que coisa doida Ler um livro doido assim Vou ter que pensar Como eu vou falar sobre esse livro com vocês Vou ter que falar Pensar Eu acho que vai sair em maio, junho, julho Não sei agora Porque eu acho que algumas coisas vão atrasar Por causa dessa história Porque, enfim Provavelmente as gráficas também vão parar em algum momento Então pode ser que muita coisa fique em hold E ande mais pra frente com essas questões Mas é isso É um livro bem especial, tá gente? Bem especial Joinha Se inscrever E a gente se vê no próximo vídeo, viu? Tchau!